O que é o Instituto de História Contemporânea? O Instituto de História Contemporânea, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e além do colaborador do Centro de Estudos de História Religiosa, encontra-se como bolseiro, FCT, no Instituto de História Contemporânea, com o projeto autoramente intitulado Os Católicos e o Referencial Socialista na Génese da Democracia em Portugal, de 1968 a 1986. E o Pedro pediu-me para indicar que se venha apresentar mais um ponto de partida de um projeto de autoramento, dos propriamente uma investigação já num estado avançado, ou os resultados, como fez a sua Ana aqui. Então, eu vou apresentar um ponto de partida daquilo que é o projeto de tese de autoramento, o objeto, os objetivos, as perguntas de partida, as metodologias, portanto, ainda está tudo muito pela rama, como verão, mas é também para isso que estes encontros servem. Portanto, sendo o título da tese dos Católicos e o Referencial Socialista na Génese da Democracia em Portugal, num recorde temporal que vai de 1968 a 1986, o objeto, o objeto propriamente dito, é o papel dos Católicos de Esquerda na construção teórica do Socialismo em Portugal, nessa baliza temporal, naquilo que é um estudo que pretende ser mais de história das ideias do que de história das estruturas como verão. Este objetivo, desdobrar-se-á, e este objeto desdobrar-se-á em quatro objetivos complementares e que se articulam entre si, desde logo, identificar o lugar dos Católicos de Esquerda em Portugal, antes e depois de 25 de Abril, compreender as nuances do processo de aceitação da hipótese socialista, por uma parte, ao começo residual, do Universo Católico-Português, mapear as mentalidades, do ponto de vista teológico, espiritual, político ou ideológico, deste Universo, e analisar a importância intelectual destes Católicos, naquilo que é a reconfiguração teórica, sobretudo teórica, mas também prática, do Universo religioso-Católico e do Universo político à esquerda ou socialista em Portugal. Qual é a questão de partida que, por sua vez, se multiplica noutras quatro? É como é que estes Católicos, como é que alguns Católicos, chegam ao Socialismo, como é que se processa esse trânsito do anatema para a sua aceitação enquanto hipótese instrumental, e, desde logo, como é que se processa ou explica a radicalização da autorização católica ao regime, no final dos anos 50, mas sobretudo a partir de 68, que é essa a data do início do projeto, e como é que isso se cruza ou traduz numa militância política, como é que emerge no campo católico português a possibilidade da opção socialista, quais os contributos do imaginário cristão na formação teórica e prática do socialismo em Portugal, aquilo que alguns Católicos, desde logo Maria de Lourdes Quintacil, sintetizavam uma pergunta que é que socialismo queremos, e, por fim, qual a influência do ideário socialista, ou seja, ao contrário, qual a influência do ideário socialista na reformulação dos pressupostos de crença, na construção de novas dinâmicas eclesiológicas em Portugal. Qualquer projeto de tese obriga-nos a fazer uma aproximação de um universo, recortá-lo de forma mais ou menos, ou melhor, no início é sempre provisório, mas nós teremos necessariamente de fazer esse recorte. Delimitar, então, o substantivo e o adjetivo, os católicos, de esquerda, e o que é que nós queremos dizer com isso, a fim de fazermos uma aproximação ao universo propriamente íntimo. Intelectuais católicos que assumem a esquerda e o socialismo como categorias identitárias, é o primeiro vetor. O segundo, católicos simpatizantes ou militantes de movimentos e partidos que à esquerda adotam uma posição não comunista, o que desde logo me afasta do projeto de tese do Edgar Silva, aqui presente, e grupos de católicos que desencadeiam no interior da Igreja processos de contestação ou crítica à instituição. Estes três fatores conjugados dão-nos uma miriade de grupos e de subgrupos e de movimentos, seja no âmbito propriamente eclesial, como cristãos pelo socialismo, o CERC, o CRC, o CAR, seja no âmbito propriamente político ou partidário. Estes que aqui estão são partidos ou movimentos que se criam depois, no 25 de Abril, em que alguns católicos estão na sua fundação, o MES, o Movimento Socialista Popular, o ED, o PS, o PS antes do 25 de Abril, e o MAD. Esta galáxia obriga-nos, e visto que queremos fazer uma história das ideias e não uma história das estruturas, a fazer aquilo que podemos chamar uma triagem ou um afunilamento das estruturas propriamente ditas para as pessoas, a fim de valorar o complexo do imaginário ao invés das estruturas das organizações. E daí chegamos a alguns nomes preponderantes, como Fernando Coelho, Luís de França, Número de Eutónio Pereira, Manuel Serra, Luís Moita, Bento Domingos, Lourdes de Pinta Silva e Manuela Silva, que certamente se alargará no decorrer da investigação, mas que nos permitem, como dizia, valorar o complexo do imaginário, ao invés das organizações que vão ganhar um papel subsidiário no projeto. A delimitação temporal, muito rapidamente, em 68, é a aceleração da Guerra Colonial, é o início do Consulado de Marcelo, é quando se começa, na Igreja de Lisboa, sobretudo, a denotar algumas fissuras com a crise do seminário dos Olivais e com o caso do Passo de Cidade de Alves, e a própria oposição católica começa a fragmentar-se e uma parte a radicalizar-se, desde logo a realização da Vigília pela Paz em São Domingo. 86, porque é, provavelmente, as eleições presidenciais, onde à esquerda o voto católico é bastante disputado, com a apresentação da candidatura de Maria de Mundo Espintacil, mas também com as candidaturas de Salgado Zanha e Mário Solares, claro que o Partido Comunista também terá o seu candidato, e o voto católico à esquerda é disputado também por eles, mas eu estou a falar do universo não comunista, propriamente. Fiz-se posto. Qual é a relevância deste projeto no estado da arte nacional e internacional? Desde logo, partindo de autores como Rainer Horn, Denis Pelletier ou Travouet, importar linhas de problematização emergentes no quadro da historiografia internacional para o campo português, tem havido um interesse redobrado desde 2010 no estudo daquilo que são os católicos de esquerda na Europa Ocidental, o caso português ainda não está bem definido, ou não está ainda bem estudado, e a participação do João Miguel Almeida é, sobretudo, referente à oposição católica, e até ao 25 de abril, mas também linhas de estudo, como a contestação católica e a influência do Vaticano II, no processo de politização do catolicismo europeu, que se tem verificado no âmbito da historiografia quer espanhola, quer italiana, mas também francesa, com alguns desses nomes que eu aí apresento, desde logo o Alessandro Santagato. No campo historiográfico português, visto que a relação do catolicismo pós-conciliar os movimentos políticos e intelectuais portugueses do socialismo ainda não têm um estudo devido, este projeto tenderia a dar uma resposta a essa lacuna, visando também complementar a abordagem os mais carizem institucional com ações de Igreja-Estado, portanto, centrando-nos sobretudo nas ideias, e complementar os estudos que no campo da politização dos católicos se têm centrado na autosição católica e nos católicos portuguesistas e que vão, sensivelmente, até aos anos 70, até à Revolução, não ultrapassando a Revolução. Bom, quais são os arquivos onde nos vamos debruçar para construir este projeto? Há, desde logo, três arquivos principais, a Torre do Tomo, com os fundos Oliveira Salazar, Marcelo Quintana e PIDE, a Fundação Mário Soares e o Centro de Documentação 25 de Abril, aqui ou lá, com alguns dos fundos identificados, quer dizer, isto é, desde logo, uma... ainda não está tudo visto, claro está, é uma abordagem exploratória para a construção do projeto, e, além destes três eixos principais, complementaremos com investigações exploratórias à sua documentação do Museu do Aljú, ao arquivo do Pacheco Pereira e ao arquivo RTP, sobretudo, no que diz respeito às reportagens, aos programas de televisão, que alguns daqueles personagens, desde logo do Lisboa de França, tinham, não é? Portanto, além destas, as fontes impressas, a nível nacional e internacional, publicações periódicas, revistas e cadernos, que serão, se calhar, mais do que a correspondência, fontes de primeira água, na medida em que nós podemos, em que muitos daqueles daqueles intelectuais, ou daqueles protagonistas, escrevem e dialogam, e podemos fazer, desde logo, uma triagem temática daquilo que estava em questão, daquilo que estava em jogo e em debate neste universo. A metodologia propriamente dita. Dividimos o projeto em três etapas. A primeira fase do projeto é a fase de arquivo, de procura de documentação, de recolha de testemunhos, que vai ser estruturada a partir de três metodologias distintas. Primeiro, o recurso à história oral, e aqui, eu gostaria de frisar que mais do que andar a fazer entrevistas pessoais, me interessa, aliás, num projeto que estou a pensar, também com o Edgar, juntar as pessoas em formato de mesa redonda e recolher depoimentos e debates dos católicos que viveram estas realidades, portanto, desta problemática da participação política, antes e depois, 25 de Abril, os que estão vivos, naturalmente, os que estão mortos não pode ser, e, portanto, aqueles que já morreram, procuraremos, sobretudo, as fontes escritas que nos forem facultadas, a correspondência, atas de reuniões, apontamentos de grupo, documentos oficiais, e as fontes propriamente hemorográficas, artigos, revistas, boletins, jornais, as editoras que são muito importantes, há grupos que têm editoras, que fazem a tradução de teólogos alemães, holandeses para português, pela primeira vez, em Portugal, e, portanto, publicados por estes teóricos, ou assistentes, ou lindas deste movimento. Passada esta primeira fase, uma segunda e uma terceira, claro está, a ordenação e compreensão e interpretação das fontes, e o seu cruzamento com a bibliografia numa vertente pluridisciplinar, na medida em que chamaremos à atual ação não só a historiografia, mas também a teologia, o pensamento teológico e a ciência política. E, por fim, a escrita do projeto. Isto é a bibliografia e termino assim, dizendo isto. É um projeto certamente ambicioso, não dará, provavelmente, para fazer tudo, como poderão ver, está ainda muita coisa pela rama e algumas fragilidades, mas que há muitas coisas que se vão dirimir necessariamente no aprofundar da investigação e na ideia dos arquivos e, portanto, este é o ponto de partida. Vamos ver onde é que chegamos. Obrigado.